E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou estar trazendo uma super dica para você aí que está querendo ganhar alguns créditos para gastar na Google Play, infelizmente não é todo mundo que tem cartão de crédito internacional e aqui no Brasil as opções de pagamento da Google Play ainda são um pouco escassas, lá fora tem mais recursos mas enquanto isso então a gente vai dando dicas aí para nossos inscritos a Google dispõe de um aplicativo chamado Google Rewards, ou seja, recompensas em inglês cujo qual é através de pesquisas de opinião você consegue créditos como recompensas e com isso você pode gastar aí na Google Play, comprar jogos, enfim, utilizar da maneira que você desejar e eu vou estar, além de estar ensinando como baixar, como usar, vou estar dando algumas dicas para você potencializar as suas chances de conseguir pesquisas de opinião para quem não sabe, muita gente reclama, fala, ah, a Google não me manda pesquisa de opinião primeiro galera, assim, você precisa sempre estar com seu 3G ativado, seu Wi-Fi, sua localização porque ele vai, a Google é muito inteligente, então ela vai com base nos locais que você frequenta por exemplo, eu sempre vou no Extra, no Walmart, Carrefour, pagar conta, fazer compras e sempre quando eu volto para casa, sempre me surge uma pesquisa de opinião referente a esses supermercados por quê? Porque ele reconhece que eu fui lá e tem uma pesquisa de opinião lá agendada, sei lá o Extra fala, ah, Google, eu vou te pagar para você fazer pesquisa de opinião referente a produto X para mim, eu quero saber o perfil dos meus clientes aí a Google vai lá e identifica que você está em um estabelecimento do Extra eu estou usando como exemplo e vai lá e te manda a pesquisa de opinião a pesquisa de opinião, sempre quando há disponível, ela é apresentada na sua barra de notificação então é só entrar no aplicativo e lá vai ter um tempo para você responder essa pesquisa de opinião nas versões anteriores não existia isso, agora existe, então tome muito cuidado recentemente eu perdi uma pesquisa de opinião porque eu não sabia que tinha esse tempo nessa nova atualização você clicou e aí é muito fácil, só responder todas as perguntas, a avaliação que ele pode te pedir e ao final ele vai te dar uma recompensa, essa recompensa ela varia de acordo com a pesquisa de acordo com o tamanho da pesquisa, entendeu? e você pode também visualizar no seu histórico, o seu histórico de pesquisas de saldo de créditos ganhos e de saldo acumulado e também pode estar gastando aí na Google Play à vontade eu basicamente compro muitos jogos com essas pesquisas de opinião porque a Google Play tem a oferta semanal que é joguinha 40 centavos, 90 centavos, 1 real eu já comprei muitos jogos, já comprei Minecraft Stories Mod que geralmente é 20 reais comprei por 40 centavos usando os créditos da Google Play cara, você vai gastar um minutinho do seu dia e vai conseguir ter saldo aí para comprar vários jogos bacanas tem jogos irados aí disponíveis na Google Play então eu espero que essas dicas tenham sido úteis e o link para baixar o Google Weords vai ficar na descrição desse vídeo e é gratuito, então é só baixar, deixar no seu smartphone e cara, ir por aí vai no shopping, quando você for no shopping com a namorada deixa o 3G, 4G ligado sempre deixa o histórico de localização ativado isso é fundamental caso você queira usufruir dessa ferramenta então se você gostou deste tutorial, já vai lascando aquele like aí deixe seu comentário, entendeu? e se você não é inscrito, se inscreva no meu canal para acompanhar os demais tutoriais, vídeos, gameplays e afins no mais é isso galera, vou indo, valeu, falou, fui bio